A gente segue adiante, mas vamos falar de polêmica também, num tema de certa forma associado, minha bela bancada, porque olha só, deputados de PSOL, PT e PC do B, entraram com o pedido de ação direta de inconstitucionalidade, a famosa ADI, na Justiça de São Paulo. E olha, o objetivo é derrubar a lei que autoriza a privatização da Sabesp, que segue dando o que falar, segue dando pano pra manga. E a condução desse processo de discussão do PL na Câmara foi muito conturbada, como vocês viram, também num ritmo acelerado. E que, de acordo com eles, inviabilizou a efetiva participação popular. O texto, como vocês sabem, foi apresentado no dia 18 de março e em menos de dois meses foi sancionado pelo prefeito Ricardo Nunes. É, meus amigos, segue dando pano pra manga, segue rendendo esse assunto, mas o fato é que, pra todos os efeitos, meu caro Diogo, é uma questão de tempo nessa altura, né? E de formato, de modelo, o que você acha? Sua expectativa? Sem dúvida, eu me pergunto por que algumas pessoas ainda querem insistir numa Sabesp estatal. Ela é tida como das melhores empresas estatais, pode ser, mas vejamos, dados oficiais da própria Sabesp. Ela coleta mais de 90% do esgoto da cidade de São Paulo. E, segundo ela mesmo, trata dois terços do esgoto. Ou seja, ela tá assumindo que é a maior poluidora do Brasil. Porque se ela coleta muito mais esgoto do que trata, ela tá jogando de volta nos rios. E basta você pegar um carro, ou ir a pé, um ônibus, o que for, ir nos córregos que tem na beira da Guarapiranga, na beira da Billings, e ver a quantidade de esgoto que sai das estações elevatórias, que não funcionam muitas vezes, e joga nas próprias represas. É impressionante. E mais, qualquer pessoa que vive na periferia, e se você não vive, converse com alguém que vive, e pergunte quantas vezes por semana falta água na casa dessa pessoa. É diariamente que falta água à noite, justamente quando as pessoas estão em casa. Então, se essa empresa é desse jeito, sendo estatal, não pode alguém querer que ela continue assim. A privatização é muito importante, mas é o mais importante do que isso. Eu quero ver mais concorrência. E não vi nesse projeto ainda, aonde poderá aparecer mais concorrência. Só desestatizar e deixar todo o monopólio na mão dela, também não é o que vai resolver. Concorrência é o que barateia preço e melhora serviço. É isso, Diogo. 10 horas e 25 minutos pra você que tá nos ouvindo pelo sistema Jovem Pan de Rádio. Daqui a pouquinho a gente volta com o melhor programa de debate e entretenimento da sua manhã. Fica com a gente. Voltando então aqui pra nossa bancada, diretamente com o Jess Peixoto, pra complementar a fala do nosso Diogo da Luz. Concordo muito com o Diogo. E vou além, tá, André? O que mais me impressiona nessa medida é a judicialização da política. A judicialização da política é uma afronta à democracia. Explico. Quando a gente não acata as decisões das instituições que devem decidir os caminhos, que são as instituições que nós elegemos, esses deputados que nós elegemos, eles votam essas medidas. Os vereadores votam as medidas. O prefeito vota a medida. Quando a esquerda perde, fala, eu vou agora judicializar. Isso é coisa de mal perdedor. Isso é uma afronta à democracia. Não existe questão de inconstitucionalidade aí. Existe aí uma narrativa e uma tentativa de reverter a decisão que eles perderam. Isso é não aceitar a democracia, isso é não aceitar o poder decisório das urnas que elegeu pessoas que votam pela privatização, como mostra que o povo quer. É o povo que tá escolhendo. Isso não eram pautas. Não tem surpresa em quem votou pela privatização. Então, assim, sinceramente, eu acho que isso prejudica muito, fragiliza muito a nossa democracia e virou febre no Brasil. Vimos com o marco temporal, vimos em várias medidas. Discordou, perdeu no Congresso, perdeu na Câmara, perdeu na Lespe. É justiça, a justiça resolve. Se for assim, não vale a pena ter essas instituições, né? Vamos deixar os juízes governarem o país. Não deve ser assim, gente. Pelo amor de Deus, tem que se respeitar a democracia, as casas eleitas pro povo pra isso. Você me permite rapidamente fazer um reforço na fala da Jéssica? Você pode tudo, meu querido. Fica à vontade. Muito obrigado. A politização da política pelos políticos é uma coisa incrível. Os políticos se desmoralizam ao fazer isso, de tanto recorrer ao judiciário pra dizerem que aquilo que eles decidiram não tem valor. É completamente sem sentido. Você tem toda razão. E tem um ponto que isso, por si só, já gera prejuízo econômico pro país. Porque a gente tá falando, na prática, de insegurança jurídica. E insegurança jurídica é um desafio pros negócios. Quando você tem um cenário de incerteza, você afugenta investimento. Então, vai na contramão esse tipo de atitude da oposição, daquilo que tava falando o Diogo. Que a gente precisa de mais concorrência. Como que a gente aumenta a concorrência? Trazendo mais investidores para o mercado. Pra isso, a gente tem que diminuir o risco jurídico. Tem que ser um ambiente seguro, estável, com regras claras e que valem ao longo do tempo. Que não tem uma pegadinha do malandro pra acabar com o plano de alguém que tá fazendo investimento em infraestrutura que é de longo prazo. Porque investimentos em saneamento são caros. Você precisa fazer todas as obras, tubulação, essa coisa toda. E para trazer retorno econômico, precisa de tempo. Portanto, nós só teremos, de fato, os investimentos privados atraídos se tivermos um ambiente de segurança jurídica em torno do setor do saneamento. A oposição, dessa forma, ao ficar judicializando, sabota o país e sabota a chegada de tratamento de esgoto nos mais pobres. Portanto, atuando como a bancada do esgoto. A bancada do esgoto. Olha, agora sim. Agora, a expressão do dia, por que não? A bancada do esgoto. Mas faz falta, numa hora dessa, o nosso Pepe Monteiro, né? Pepe Monteiro, não. Pepe deve estar lá se empanturrando com algum tagliolini, bolonete, a beira do lago Como, agora na Itália. Saudade, Pepe. Volta logo aí, meu bom. Para fazer o contraponto aqui, ele estaria se escandalizando com essa fala de Manu Ferreira. Não, mano, não. Que isso, que isso. Peraí, 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 pô. É bem assim. Eu vou pegar a imitação, prometo. Jess Peixoto, conclui pra gente aqui esse bloco. Concluindo isso, o que mais me surpreende, além de tudo que a gente falou aqui, é como a pessoa que votou num parlamentar que vai votar pela privatização, reagiria se o que a esquerda quer, o PSOL, nesse caso, que está com a ação, se a medida fosse paralisada. Ou seja, se o judiciário falasse não pode privatizar essa BESP. Como que você explica isso pra pessoa que elegeu alguém pra falar tem que privatizar essa BESP? O voto dela não tem valor? Não pode ser assim, meu pessoal. E você, Fabrício? É, acho que a população, ela tem um certo medo. Não sei se medo é a palavra certa, mas um receio. Talvez receio seja a melhor expressão porque a experiência mostra que certas privatizações de serviços públicos como água e luz, por exemplo, acabaram resultando em aumento de preço, né? E uma queda na qualidade do serviço. A gente vê como o serviço de eletricidade aqui em São Paulo é muito mal gerido pela Enel. Todo mundo sabe disso, todo mundo tem várias reclamações da Enel, por exemplo. Lá no Rio de Janeiro, com a Light, é a mesma coisa. Acho que precisa de um esclarecimento muito preciso de como que seria gerido um serviço privado de água aqui em São Paulo e, enfim, privatizando em outros estados como que isso seria feito em outros estados também. A experiência internacional mostra, diferente do que o Mano tava trazendo da ideia do Diogo também falando, né? De concorrência nesse setor. Você pega, por exemplo, o Reino Unido, o serviço de água lá é privatizado, mas é um monopólio. Na França também é um monopólio. E a gente sabe que monopólio não é bom em lugar nenhum. Será que aqui não corre risco de virar um monopólio também? Porque monopólio é ruim, seja estatal, seja privado. Casos assim, não faz. No momento que eu vou sair, então, pedir licença brevemente, que você que tá nos ouvindo aqui pelo sistema de rádio da Jovem Pan aqui no Morning Show, 10 horas e 31 minutos, tamo de volta aqui, debate a todo vapor sobre a lei de privatização da Sabesp, oposição aí, com o cabelo em pé, queimando, doida pra tentar embargar e obstruir de qualquer forma. Mas a discussão aqui é boa e em alto nível, como sempre. Mano Ferreira, concluindo. Só pra concluir, Mano, não quero te interromper, mas a Sabesp, ela não dá prejuízo. De fato, se a gente pegar o balanço da Sabesp, ela não dá prejuízo. Então, a questão, me parece aqui, nesse momento, é que ela é mal gerida. Porque se ela não dá prejuízo, tem condições de fazer investimentos no saneamento básico aqui em São Paulo. Não tem, não tem. Claro que tem. Uma coisa é outra coisa. porque a Sabesp não tem o caixa necessário pra fazer os investimentos que são precisos pra universalizar o saneamento no Estado. Então, uma coisa é você... Se você tem 10 centavos de lucro, você não dá prejuízo. E se você tem 10 centavos... Mas o lucro dessa você tá vestindo as 10 centavos. Mas o grau de investimento que é preciso fazer pra universalizar, de fato, o acesso a esgoto tratado em São Paulo é gigantesco. Isso vale pro Brasil todo. Então, a Sabesp não tem dinheiro para fazer a universalização do saneamento. Vale pro Brasil todo.